Mas o mundo todo está no Pai, não é o mesmo mundo, nem o que no mundo há. Se alguém é o mundo, o amor do Pai não está aberto, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sua vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua roupa incendia-se, mas aquele que faz a vontade de Deus, eu falece para você. Quantas vezes passamos por situações que nos levam a pensar, será que vale mesmo a pena estar na igreja? Por que tenho que ser diferente? Por que não posso fazer isso ou aquilo? Os meus joelhores, meus reintitulares, não querem isso para mim. Mas nós somos realmente diferentes. Você é esse acolhido por Deus e Ele tem mais para você. Ele tem para ti o melhor. Queremos te mostrar exemplos de jovens como você, que passaram os mesmos problemas que você e se questionaram como você, mas não se conformaram no mundo e por isso foram vencedores. amigas. Amigas. Tchau, tchau. 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 Nós não entendemos a vontade de Deus para nós E é exatamente nesse momento que precisamos confiar no Senhor E nas Suas promessas Pois Ele é fiel E a Sua vontade é boa, perfeita e agradável Alegre a dama e prontos E quando o Senhor de todo o coração Viver em santidade Mesmo em meio ao mundo como o Filho E quando membros desesperados Estaremos no lugar determinado por Deus E o Seu nome sendo glorificado em nossas vidas Não nos confundem com este mundo O mundo está oferecendo prazer e ilusões passageiras Mas nós permanecemos no Senhor Esperando a nossa redenção Aquele dia em que se apreende Não poderemos nossa paz E seremos como ele é Vem, Senhor Jesus Vem, ó Pois nada mais tempo vai esperar neste mundo Só existe a nossa esperança E o nosso conselho a você esta noite é Não nos confundem com este mundo Não nos confundem com este mundo Não nos confundem com este mundo Vem, Senhor Jesus Vie, F definition Não nos confundem com este mundo Não nos confundem com este mundo Pode Darwin e o nosso que vai sem Vem com a mala, os cobertos vão me respirar Vem com a beira, a gente me dá relatar Vem com a poder, a qualidade me virá Vem com a luz, vai com o meu cheiro Vem com a paz, vou ficar Vem com a luz, vai dormir 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 A folha começa a depressão O peito é a população O peito é o peito, o peito é o frio de homens flores A natureza também nos emite um sinal De que o mundo na lua para o céu final Vem com a luz, vem com a luz O que é isso? 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 O que é isso?